11 horas e 48 minutos, a gente volta agora com o TV Mar News e olha só gente, pra você que vai passar o carnaval aqui na capital alagoana, né, em Maceió, a gente passa pra vocês toda a programação do que vai rolar. Vamos saber? Fernando Palmeira traz pra gente essas informações. E aqui o corredor da folia, do Jaraguá Folia, vem novamente convidar a todos, a Prefeitura Municipal de Maceió, Governo do Estado, as Secretarias de Turismo Municipal e do Estado de Alagoas, chamando a atenção de todos os foliões de Alagoas, do Nordeste e de todo o Brasil. E nesses quatro dias, já a partir do sábado de Zé Pereira agora, até o dia 13, lá na terça-feira de carnaval, aqui todo esse espaço, além do grande estacionamento de Jaraguá, serão ocupados pelo folião, pelas famílias que nos visitam, enfim. E todos nós felizes, como estamos aqui, para anunciar o grande desfile de blocos carnavalescos, os mais tradicionais aqui no Jaraguá. Teremos artistas locais, teremos convidados especiais e uma programação vastíssima pra você curtir nesse Carnaval 2024. A programação em linhas gerais, dentre outros artistas e outras atrações, nós temos no sábado, dia 10, a banda Mofio, previsto para o início às 18 horas até às 20 horas. Também teremos o Samba Lele às 20 horas. Ainda teremos, isso já no domingo, dia 11, banda Boca de Forno às 18 horas. Também banda Forrozão das Raios às 19 horas e 30 minutos, banda Cai Dentro às 21 horas. Na segunda-feira, dia 12 de carnaval, temos a banda Lelé Brito às 18 horas, Jéssica e banda às 20 horas. Na terça-feira, já no último dia do carnaval, temos a banda Sabaqui às 17 horas e um arrastão com o Naná Martins, previsto para às 19 horas. Um arrastão que vai percorrer desde o ponto de largada aqui no Jaraguá, artérias adjacentes e depois volta para o lugar do início, para continuar a festa já na parte do encerramento, aí chegando já para quarta-feiras e cinza. O som já está por aqui, o clima é de carnaval e a TV Mar sempre acompanhando, chegando em primeiro lugar com você para viver o nosso carnaval 2024 aqui do velho bairro histórico do Jaraguá. Vamos agora, gente, saber o que foi que Arnaldo Ferreira preparou para a gente agora, já nessas vésperas de carnaval. A gente acompanha agora. Olha, gente, três temas de saúde pública preocupam a maioria dos foliões brasileiros. Dengue, covid e as doenças sexualmente transmissíveis, entre elas, AIDS. Em Alagoas, os números de contaminações, segundo os boletins epidemiológicos da Secretaria de Estado da Saúde, estão em baixa. A situação está parcialmente sob controle. As campanhas de conscientização popular neste período de carnaval vão continuar, mas de nada adianta se as pessoas não adotarem as medidas preventivas, principalmente nesta fase de mudança constante de temperatura. As doenças, as síndromes gripais, o covid pode ser perfeitamente evitada. Tudo depende de cada um de nós. E nas doenças sexualmente transmissíveis, todo mundo já sabe, o caminho é um só, camisinha. Então, para todos, um bom carnaval e se previna. Vamos agora saber as notícias do interior do Estado. Quais são as dicas que Mousa Armona deixa para a gente para esse carnaval? A gente acompanha agora. Bom dia, estamos de volta aqui com o nosso Dicas de Turismo de hoje, sexta-feira, para a TV Mais, nossas redes sociais, sobre o patrocínio do Café Quente do Grupo Coringa, a operadora Masterop, a operadora Lagoana Orgulho, que é a maior operadora do Nordeste que você confia, porque o atendimento é personalizado. Grupo Miramar, Grupo Vila Galé, Companhia Aérea Internacional, o TAP é Portugal. A TAP está com três frequências, às terças, quintas e sábados, saindo de Maceió, sete horas e meia de viagem, terça, quinta e sábado, às 20 horas, sai de Maceió, chega às 10 horas em Lisboa. Voo maravilhoso. Aproveite as promoções da TAP. Subiu o patrocínio também do Hotel Rocheiro em Penedo, melhor forma de se hospedar em Penedo, e Maragujibriza, onde está localizado na quarta melhor praia do Brasil, praia de Antunes, Maragujibriza, é um hotel... Hoje é o melhor hotel do Lidoral Norte de Alagoas, certo? É o Maragujibriza, tá certo? Eu falo de Maragujibri, assim, de Maragujibri, já paratinha pra lá, é o melhor hotel, sem sombra de dúvidas, tá bem? Bom, semana positiva aqui para Alagoas, certo? Com a criação do Conselho Estadual de Turismo, e teve a participação do ex-secretário Tito Shoa, que é uma pessoa que tem muito a oferecer aí no estado de Alagoas. O conselho foi criado aí agora pela gestão da secretária Bárbara Braga, que eu parabenizo pela gestão maravilhosa que vem fazendo. Também foi criado o Observatório Turismo, com números, onde vão servir para elaborar estratégia de trabalho, para aumentar ainda mais o nosso fluxo, identificar demandas do setor de turismo. Muito importante esses dois fóruns de trabalho, esses dois novos organismos de trabalho para o turismo. E, fechando a semana, a Azul, junto com a secretária Bárbara Braga, e a setor de Alagoas, já anunciaram aí um aumento de 50% dos voos, já para a temporada de julho. Isso é ótimo. Um aumento de 120 e poucos por cento. Disponibilizando para julho, na temporada, 125 mil assentos. É muita disponibilidade de voo, né? E, na baixa temporada, vão ser mantidos 17 voos. Dos 27 que tem agora nessa temporada de dezembro e janeiro, 17 vão ficar. Isso dá uma sustentabilidade para o setor de turismo. Praticamente, a Alagoa não vai ter mais baixa temporada. Agora, com essa disponibilidade da malha aérea, é trabalhar para trazer mais turistas, ainda encher esses aviões. É um desafio. A secretária Bárbara Braga, com toda a equipe sua da setora, Alagoas, realmente toda essa equipe maravilhosa. Manda um abraço. Vocês são muito competentes. E o governador Paulo Dantas acertou em cheio quando nomeou Bárbara Braga para a secretária de turismo. Então, parabéns aí. Semana muito positiva, tá bem? E amanhã, o programa Circuito Mundo, reportagem especial. Vamos mergulhar nas piscinas naturais de Porto de Pedras. Vamos mostrar o peixe bois, os arrecifes, um pouco da história, o dragão de Porto de Pedras. Então, muita coisa boa amanhã no Circuito Mundo.com. Ficamos por aqui. Voltamos na próxima semana. Reta final aqui do TV Mar News e vamos para a participação dele, Viderlan Araújo, porque, olha, nesse final de semana, tô sabendo, né, Viderlan? Vou vir pra cá, pode deixar. Nesse final de semana, tô sabendo, né, Viderlan? A gente tem muita folia e tem também futebol. Então, o pessoal já vai se preparando. Quem tava achando que ia passar esse final de semana só na folia, tem gente que vai trabalhar também. Inclusive você, tô sabendo, né? Ah, Paulane, vou trabalhar muito, Paulane. Como é que você tá? Tudo bem? Tudo bem. Paulane Santos passou tão rápido hoje o TV Mar News. Foi assim, ó, um sopro, né, rapaz? Vou dizer uma coisa, Paulane, o clima de carnaval já chegou e o futebol não para aqui em Alagoas. Tá sábado e domingo de muitas competições sendo realizadas com os times de Alagoas entrando em campo. E como você bem disse, né, o canhão vai ter que trabalhar, né? Ter futebol, ter bola rolando, estaremos trabalhando também. E trabalho significa o homem, né? E as mulheres também. Isso significa que nós vamos estar acompanhando também aqui no Canal Esportes, na sequência da programação, nós vamos trazer todos os detalhes da Copa do Nordeste e do Campeonato Alagoano, que são as duas competições que movimentam os nossos clubes neste final de semana. No sábado de Zé Pereira, amanhã, e no domingo de carnaval também, tá? O CIB vai jogar, vai jogar o Cruzeiro de Arapiraca, vai jogar o Murici, vai jogar o Penedense, vai jogar o Cururipe. Então tem muitos times em atividade, mesmo sendo período de Momo, né, Paulane? Em outras épocas, quando se falava de carnaval, nós falávamos o seguinte, ah, parou no sábado, no máximo um futebolzinho no sábado e depois só na quarta-feira de cinza. Agora a coisa mudou. Tem futebol no sábado, tem futebol no domingo, vai ter futebol na quarta-feira de cinza, então, muito trabalho pra gente. Pois é. Tem Copa Nordeste, tem campeão na Tala Bando também. Fala um pouquinho da Copa Nordeste pra gente. Vamos lá. O CIB recebe aqui em Maceió a equipe do Fortaleza. O trabalho do técnico Daniel Paulista está todo voltado pra que a equipe venha conquistar mais uma vitória na competição. O Fortaleza é um dos times mais fortes da nossa região, Paulane. É preciso dizer que tem um investimento muito maior. A captação de investimentos também é feita através da chegada de parceiros no clube. É bem maior do que a realidade do futebol de Alagoas. Mas dentro de campo, todos nós sabemos, né, como diz aquele ditado, são 11 contra 11. Então, isso significa que para o CIB é fundamental conquistar uma vitória porque ganha moral na competição e ao mesmo tempo mantém 100% de aproveitamento, já que na estreia o CIB venceu. No último final de semana, a equipe do Itabaiana jogando em Aracaju no estádio Lorival Batista, o chamado Batistão, Paulane. E o que a gente tem para o Campeonato Alagoano, Viderlan? Ah, são dois confrontos que fecham a quarta rodada da competição. Primeiro, na parte de baixo, a luta pela sobrevivência no campeonato. Os dois times estão ameaçados, Cruzeiro e Penedense. Esses jogam no domingo, tá? Essa partida vai ser muito importante para definir a permanência de um deles. Quem vencer estará com possibilidades de permanência. Quem perder ficará mais perto de confirmar o rebaixamento para a segunda divisão do futebol de Alagoas. O Penedense, que no ano passado conquistou a Série B do Campeonato Alagoano, tá de volta à Série A, mas vem com dificuldades por conta das questões de investimento. Não montou uma equipe à altura dos outros. E por essa razão tem risco de ser rebaixado. E o Cruzeiro de Arapiraca, que foi sensação do Campeonato Alagoano e da Copa Alagoas nas últimas temporadas, esse ano também não teve tanto investimento assim. E hoje acaba indo também ser um dos postulantes a rebaixado nessa condição realmente de disputa do Campeonato Alagoano. Vamos ver como é que vai ser. No sábado, amanhã, teremos a partida entre Cururipe e Murici. O Cururipe também que vem num quadro muito delicado no Campeonato Alagoano. E o Murici tem feito um belo papel na competição. Tem sido a sensação do Campeonato Alagoano. Você falava ontem do CSE, né? Viderlão, o CSE está impossível, né? É verdade, porque nos últimos resultados do CSE, os resultados eles surpreenderam pelo início de campanha da equipe. O CSE retomou o caminho de vitórias com essa vitória sobre o CSE e o empate com o CRB. Agora, e venceu o Asa, né? Venceu o Asa. Ou seja, o CSE, entre os três maiores times de Alagoas, CRB, CSE e A, o CSE não perdeu para eles. O CSE não perdeu. Então, isso significa que o Murici, que perdeu para o CRB, mas é o vice-líder se voltar a vencer a equipe do Cururipe. Tem feito de sua casa uma fortaleza, Porlano. Jogar lá em Murici não é fácil. O Murici venceu todos os adversários jogando lá, em seus domínios. O último adversário, por exemplo, que o Murici enfrentou e venceu foi o Dimensão Saúde. Sabe quanto foi o jogo? 4x0. Então, vai ser um jogo muito interessante também neste sábado, no andamento desta quarta rodada do Campeonato Alagoano, já passando na metade dessa primeira fase da competição. Porlano? Muito bem, então, Videlana, olha só. Por isso que eu vim de verde, sou Murici. Vou passar esta bola aqui para você, que é para dar continuidade à programação aqui da TV Mar com o canal Esporte. Mas essa bola aqui que eu vou te passar, de esquerda, é para que você assuma o TV Mar News a partir da semana que vem. Boa séria, Porlano. Porque eu estou saindo de férias. Boa séria, Porlano. Para você, pelo seu empenho, pela sua competência, pelo seu carinho com o programa, com a sua dedicação. Espero corresponder à altura de sua majestade aqui durante essa série. Eu vou passando a bola muito tranquila, porque eu sei que sempre está sendo muito preocupado. Obrigado, Porlano. Muito obrigada. Para você aqui que nos acompanha ao longo de toda essa semana, obrigado pela tua companhia. Aproveita o teu carnaval com responsabilidade, curta bastante. E a gente volta a se encontrar, olha, no dia 26 de fevereiro, que é quando eu volto. Então, aqui é as telinhas. Um beijo grande e até lá. Um beijo grande e até lá.